Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Esse será provavelmente o debate mais acalorado, quente do ano inteiro. O nosso debate hoje nós vamos falar sobre quando há alguma divisão ou dispersão ou separação em ministérios, quando isso é rebeldia, é racha ou quando isso é vontade de Deus. Às vezes é a vontade de Deus dispersar, separar ministérios por alguma razão específica. Vai ser um debate muito longo e eu vou lembrar porque historicamente a gente talvez entenda que isso possa ter acontecido. Lutero, na reforma protestante, ele entendia que a igreja estava caminhando totalmente para um lado errado e precisava de alguém para falar, opa, está tudo errado. Deixa eu separar esse negócio aqui e causar fatos divisórios nisso. Eu vejo isso um pouco também na história, para quem conhece, do pentecostalismo no Brasil, do início da Assembleia de Deus, saindo da igreja Batista, que é muito bonita. Embora a história possa se aparecer um pouco acalorada, eu entendo como se fosse um parto. Imagine o seguinte, uma criança dentro da barriga da mãe, quando passa nove meses, depois de nove meses, corre risco de vida a filha, se não for tirada de lá, e a mãe, se a criança não for, não tiver um parto. O parto é uma separação de corpos. E se ficarem juntos, os dois morrem. Então, às vezes, é bom que tenha um parto. Isso também a gente vê historicamente em situações bíblicas e da igreja no Brasil. Então, para falar sobre esse tema, quente, bom receber ele, que é pastor, na igreja do Quality Shopping Jacarepaguá, José Sidney Menezes. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom dia. Você viu? Um parto. Um parto é uma divisão de corpos, senão os dois morrem. Já vamos começar a sentir as dores agora. Jesus, não é? As dores de parto que é dolorido. Dores de parto que é dolorido. Também recebo ele, que é pastor, da igreja Apacentado, no Engenho Novo. Ele é músico, produtor e missionário. Rafael Satie, meu pastor, bem-vindo ao Antenados. Prazer, vamos estar com todos vocês, pastores e amigos. Vai ser uma grande bênção poder compartilhar desse tema tão tremendo pra nossas vidas. A gente vai estar unido aqui, né? Ou vai ser dividido aqui as opiniões? Eu acho que vai ser um pouco dividido. Eu também recebo ele, que é pastor da igreja Vale de Bênção. Pablo Queiroz. Pablo, bem-vindo ao Antenados, amigão. Obrigado pelo privilégio. É uma honra. É privilégio porque sempre falar de Jesus é um privilégio, né? A liberdade que temos de falar de Cristo é um privilégio. Apesar das diferenças, das denominações doutrinárias, nós estamos aqui unidos no mesmo propósito, né? Como o corpo. Obrigado, amigo, pela sua presença. Por último, recebo ele, que é pastor da igreja Projeto Vida Novo, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. André Bittencourt, pastor, bem-vindo ao Antenados. André, obrigado por estar aqui mais uma vez. Estou aprendendo cada vez que eu venho aqui, aprendo mais. Apesar de falarmos de divisão, não sei mais unidos do que nunca. É verdade, verdade. Aí está o Espírito Santo nessa coisa toda. Obrigado pela sua participação aqui. Olha, você quer participar desse tema que eu sei que você vai querer participar, anota o WhatsApp da Rede Boas Novas. DDD 21-980-79-2961. Repetindo, DDD 21-989-79-2961. DDD 21-980-79-2961. Você pode participar por texto, pagando o áudio ou mandando um vídeo aqui com uma pergunta, um questionamento, concordando e discordando. Você também faz parte desse debate. Pastor, deixa eu iniciar, só para a gente tratar uma questão de nomenclatura para o público que está assistindo, porque enquanto a gente debate, o tema está assim, olha, divisão. Quando é racha e quando é vontade de Deus. É claro e óbvio, acho que o pastor Sidney denotou isso até antes, biblicamente, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa a palavra divisão. Deus não espera, não quer, não é vontade dele que o reino ou que a sua igreja seja dividida. Por isso que eu estou falando dispersão, parto, que é uma palavra um pouco, mas existe o ato de uma divisão de corpos, mas não é por rebeldia, ou como eu botei aqui, racha. Quando você ouve a palavra racha, denota-se uma divisão por rebeldia. E quando a vontade de Deus é como se fosse uma separação, reforma protestante, na pentecostalismo, Paulo e Barnabé. A gente vai pegar algumas situações bíblicas, a Torre de Babel, Deus pegou e confundiu as línguas para que eles não fizessem aquilo e se sentissem deuses. Ou seja, até como se fosse algo para proteger o homem de si mesmo, Deus causa confusão de línguas para que o homem se proteja dos seus próprios pecados e delitos. Então é interessante a gente também ter esse olhar, esse ponto de vista do debate. E só quis fazer um esclarecimento de não-eclaturas para depois você não estar falando. Está vendo, ontem nada, o João André está falando que Deus está dividindo. E não é necessariamente isso que a gente quer dizer, embora é o tema porque é bem chamativo e quer chamar. Deixa eu levantar aqui, pastores, vocês veem biblicamente na história da igreja, nos dias de hoje, situações de separação, de dispersão, onde você claramente vê, rapaz, isso é dedo de Deus, isso aí é Deus fazendo isso. Vocês conseguem enxergar coisas assim? É, eu penso que tudo vai depender do contexto. Na etimologia da palavra divisão, a gente não consegue entender o contexto baseado só na palavra, a gente tem que ver tudo que está ao redor. Tudo isolada, né? É, isolada, exatamente. Porque, assim, existe a igreja de visão, que tem a visão de Deus e existem também essas de divisão, que se divide de uma igreja visionária. Então, depende do contexto. Na história da igreja, a gente encontra em Atos dos Apóstolos ali, Atos 7, Atos 8, a igreja unida, no mesmo local, adorando, e entraram numa espécie de conformismo. E aí, o próprio Deus enviou a perseguição para acabar com aquele conformismo e houve a divisão, né? Uma dispersão. Uma dispersão. Dispersão, exatamente. Que foi saudável, porque o Evangelho se expandiu. O reino de Deus foi expandido através dessa dispersão. Agora, num outro contexto, um tanto negativo, seria você numa congregação e um vice ou um pastor ali, ou um membro da igreja já com o coração inflamado, ele já achar que ele tem uma chamada, que ele foi vocacionado para o ministério. Ele aproveita aquela comunidade que ele já é referência, em parte, e pega, vai fazendo a cabeça de um e de outro ali, diz que vai abrir o ministério, sabe que tem alguns discípulos ali, ele vai e divide. Aí, essa não é uma igreja divisão, é de divisão. Então, a gente tem que entender o contexto para saber de forma saudável se essa separação foi de Deus ou não. Quando é de Deus, vocês veem, historicamente, e hoje, quando é uma dispersão, uma separação feita por Deus? Deus não está engessado, né? Ele falou, em Atos 1, que seriam minhas testemunhas, através do poder de Deus, em todos os lugares. E ele estava, evidentemente, ali, não saindo de Jerusalém. Deus agiu dessa forma, dispersando. Eu vejo o seguinte, Deus não está engessado. Deus tem uma obra para fazer na vida. Deus tem uma obra para fazer no Brasil e no mundo. E ele vai usar, vou botar entre aspas, a divisão, que seria uma multiplicação. Uma divisão positiva, uma multiplicação. Você vê, em Atos, Barnabé e Paulo, uma clara divisão, um claro desentendimento. Mas você, percebendo ali o texto, foi o retorno da primeira viagem missionária deles. Silas está ali. E a Bíblia diz que Silas não foi embora, ficou. Aí, logo embaixo, começa essa narrativa do desentendimento de levar Marcos ou não na segunda viagem. Aí há esse desentendimento que a Bíblia diz que eles se desentenderam e se dividiram, se separaram. Perfeito. É uma separação. E Silas está ali. E Paulo adota Silas. E saem para fazer uma obra que acabou indo para Macedônia, etc. Coisa tremenda que aconteceu. Então, você pode, sugere o texto, não estou aqui querendo esticar, nem colher o texto. O fato de Lucas ter colocado Silas e ela para ter ido embora e não foi, sugere que Deus estava por detrás dessa separação e da inclusão do Silas, formando uma nova equipe missionária. No final da vida de Paulo, Paulo já sendo oferecido como sacrifício, todo mundo deixou Paulo. E ele fala, traz Marcos. Marcos é útil para o ministério. Então, você entende que nessa divisão, você vê o lado de Paulo que tinha que ser consertado. Aí entra numa série de subjetividades. Mas eu quero só acelentar aqui que Deus não está fechado, engessado, o que ele pode fazer. O que ocorre é pessoas que podem ter uma revelação, um sentimento de Deus de fazer algo e não respeitar uma autoridade delegada, não respeitar o pastor, ter a revelação acima de uma instituição ou de uma organização que Deus colocou, entendeu? Como Eliseu chegasse para Elias, não sabe de nada, está caducando, deixa comigo. Como ocorresse isso, entendeu? Mas tu vê Eliseu recebendo a unção dobrada, etc. Porque ele se submeteu, entendeu? Sabendo que Deus já tinha uma obra na vida dele. Mas ele respeitou e tudo. Então, Deus promove isso. A gente tem que estar antenado em Deus para a gente não desrespeitar e quebrar princípios. Claro, deixa eu tocar nesse assunto e passar o pastor Cid nessa palavra. E eu entendo que existem coisas que são promovidas por Deus, sim, para multiplicação ou até para conserto de um caminho que ele vê que está andando errado. Eu vejo Deus consertando. Os reformadores, para mim, é isso. Reformar quer dizer isso. Eu vou ter que consertar algo que está quebrado. Então, o próprio nome denota-se que reformador é um cara que vai contra, talvez, um sistema dominante religioso. Deus fala até errado e se for necessário quebrar, demolir ou fazer uma nova construção, a gente vai ter que fazer. Eu entendo Deus nisso. Na questão, quando a gente falou bíblica aqui de Paulo e Barnabé, eu vejo puramente um desentendimento pessoal. Não é doutrinário, é um desentendimento de quem eu escolho para estar comigo. Ou seja, da questão até de visão administrativa. Quais é logístico? Que é algo que acontece muito hoje. Fora, a gente vai falar ainda no terceiro, quarto bloco, quais são, talvez, o que mais cria hoje, divisão e tudo. Eu entendo. Porém, uma coisa que eu entendo é a seguinte. Mesmo quando não é necessariamente vontade de Deus, algum tipo de divisão, ele vê se aproveita ou não daquilo para continuar fazendo a obra dele. E a gente vê muito até em... Por exemplo, um outro lugar que não houve divisão, houve desentendimento. Paulo e Pedro. Não, tem que ser aqui, não. Tem que ser para gentil. Meu irmão, então vai, estou lá para pregar para gentil, vou pregar aqui e acabou. Mas eu acho que não houve uma divisão, mas Deus usa desentendimentos humanos, nem necessariamente seja a vontade dele que é aquilo. Mas para fazer algo bom. Mas a minha grande questão é, vocês acham que é possível Deus usar desentendimento e separação fruto de rebeldia e ele conseguir transformar isso para algo bom? Porque a gente também vê muita divisão fruto de rebeldia. E a gente vê crescimento nessas igrejas. E às vezes eu falo, será que Deus, dentro da sua misericórdia, por necessidade de pessoas, usa igrejas, ministérios, frutos de rebeldia para a obra dele? Você acha possível isso? Não aparenta uma quebra de princípio? Aparenta não quebra princípios. Eu acho que Deus é um Deus de princípios. Eu acredito que a nossa infantilidade, nós somos muito infantis ainda, porque quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente não encontra nem nome da igreja. A gente encontra a igreja que está em cada localidade. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipense, a igreja não estava dividida. A hora que a igreja se divide, Paulo denuncia lá em Coríntios, quando uns dizem São de Paulo, outros de Pedro, outros de Apóstolo, e uns até se diziam ser de Cristo. Esses que se dizem ser de Cristo, para mim, são os maiores divisores da coisa, porque quando alguém me presume, não, eu sou de Cristo, é porque eu não estou com ninguém. Eu não sou com ninguém. Na verdade... Eu sou de Cristo, você não é. Então, nós vivemos num mundo hoje, onde a igreja está fragmentada, ela não é unida, porque parece que cada um luta por uma causa diferente. Quando nós esquecemos que Deus tem uma única família, Ele só tem um primogênito dessa família, que é Jesus, Ele vai vir buscar a sua igreja, que não vai ser uma denominação, um prédio, Ele vai vir buscar pessoas. E vai ser pessoas que, de fato, cumpriram o seu Evangelho, aqueles que, de fato, cumpriram com a sua palavra. Então, quando a gente entra por esse campo, a gente vê que, quando nós vimos falar de divisões, as divisões, elas se portam assim. Eu tenho um problema com o Pablo, eu acho que o Pablo não é um cara do amor, ele está lá na Batista, mas o Pablo, ele é muito duro. Aí, como eu não consigo andar no Evangelho, como Jesus fala, confrontar o meu irmão, entrar em acordo com ele, falar a verdade para ele, e se ele não ouvir, esperar, mas não dizer nunca que ele não faz parte da minha vida... Não, claro. Está entendendo? Eu saio de lá e abro a Batista do amor, porque é contrário a dele, porque lá, como não é aqui, vai ter amor. Está entendendo? Aí, cada homem começa a criar o seu próprio reino, o seu próprio reininho, a sua própria bandeira que divide, e a causa principal, que é anunciar Cristo ao mundo, se perde nisso. Porque a palavra de Jesus foi que, se nós amássemos uns aos outros, e aí não presume da nossa denominação, do lugar onde a gente está, da igreja a gente pastoreia, ele está falando dos seus discípulos, todo geral, da igreja universal, se nós amássemos, nos amarmos uns aos outros, como ele nos amou, todos nos reconheceriam como discípulos. Deixa um rápido break, daqui a pouco a gente volta para a gente falar um pouco disso, foi colocado, acho que alguns concordam, discordam, e vamos começar esse debate que vai queimar no segundo bloco, então não sai daí, que o Antenados volta já, já. Eita Deus, a gente está debatendo aqui durante um intervalo, estamos falando sobre quando há uma dispersão, uma divisão de um ministério, quando isso é racha ou rebeldia, quando isso às vezes é fruto da ideia de Deus, olha, eu vou querer dispersar mesmo porque eu quero uma pluralidade, porque eu entendo que um quer ficar em Jerusalém e outro quer ir pregar para os gentios. Eu entendo que um é muito focado no ensino, o outro é no poder, e isso são várias facetas diferentes de quem eu sou. Já que um não consegue fazer tudo, eu vou usar a pluralidade para cada um falar um pouquinho, mas eles pregam o mesmo evangelho. Embora, e a gente fala isso, embora temos placas diferentes, nomes de nome são diferentes, se você vai no culto à noite, estão pregando Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar, a mensagem do evangelho das igrejas hoje é a mesma. Então, por isso eu digo assim, a igreja invisível, fazemos parte do mesmo corpo ou grupo agora. Em termos de placa denominacional, para mim entra nessa questão de descendência de ideia, de visão administrativa, de visão de como a gente vai... De funcionamento. De funcionamento. Porque, voltando àquilo, para mim, Paulo e Barnabé foi uma cisão administrativa. Vamos trazer para o dia de hoje? Administrativa. O outro diz, olha, eu não concordo com a sua escolha. Então, querido, Deus te abençoe. A gente vê que eles também não foram brigados falando mal um do outro. Deus te abençoe e vai lá com o seu ministério, com o seu chamado, com a sua visão, e eu continuo com a minha e acabou o negócio. Que é o que eu vejo em algumas igrejas brasileiras. Hoje em dia, eu tenho muita dificuldade em entender coisas assim, mas a gente ainda vai chegar lá. Mas deixa eu ver aqui, o chatia também, todo mundo. O que você entende disso que foi debatido aqui? Cara, é tremendo. É que é muita coisa, né? É muita coisa. Não dá até medo. Muita coisa interessante, muita coisa legal. Eu vejo o seguinte, gente, a questão da motivação. A motivação é muito importante. E hoje, existe um mal hoje nas igrejas. Eu sou pastor, então, tenho propriedade para falar como pastor, e eu não vou generalizar, mas uma palavra que se chama empoderamento. Hoje, as pessoas estão dizendo, a minha igreja, né? Tenho 200 membros da minha igreja. Então, fica contando. Então, existe um empoderamento de pessoas que faz com que isso se torne, às vezes, quando chega alguém influente na igreja, isso se torne um medo, uma ameaça. Se torna uma ameaça. Então, quando a gente vê, por exemplo, lá na passagem de Abraão e Ló, quando é necessário os dois se separarem pelo fato dos pastores estarem pelejando um contra os outros. Desentendimento entre o corpo ministerial. Sim. Ah, tudo bem, porque ali você está dizendo de ovelhas. Ali eram ovelhas que pertenciam, era um negócio de Abraão com um negócio de Ló. Hoje, muitas vezes, a briga é por causa disso, porque nós estamos vendo como um negócio. Então, eu não digo um negócio financeiro, mas eu digo empoderamento de pessoas. Então, qual é a motivação? A Bíblia faz um questionamento muito interessante, se eu não me falo em memória, no livro de Amós. Ela pergunta, poderão andar dois juntos se não tiver em comum acordo? Então, qual é a motivação de eu estar junto contigo? Eu costumo dizer, André, que eu prefiro ser o 0-3, 0-4, 0-10 bem-sucedido do que ser o 0-1 fracassado. Então, hoje o que existe é um monte de pastor, queremos ser o 0-1. Eu sou um auxiliar super bem-sucedido. Eu sou um pastor auxiliar que eu reconheço o meu lugar no corpo de Cristo, na igreja local, e eu sei onde Deus quer me levar. Então, quando eu vejo um camarada cirandando, cercando pessoas, e conversando dali, e se influenciando dali, eu acredito que a motivação da pessoa seja errada. E aí, quando a motivação é errada, a divisão entra no conceito de... Rebeldia. É, pastor, o sucesso vira fracasso, né? Deixa eu refazer a pergunta, eu vi a opinião de vocês que eu fiz aqui, pastor. Quando existe claramente uma divisão iniciada por causa de rebeldia, vocês entendem que Deus pode, depois de um tempo, Deus pode usar aquele ministério, aquela congregação, aquele pastor? Eu entendo que pode, eu entendo que pode. E agora ficou legal. Eu entendo que pode. Não, mas o debate é esse. Porque a gente vê, pô, mas está crescendo. Mas foi o sucesso de rebeldia, eu falo isso, mas eu entendo que... Não, mas deixa eu te explicar um negócio. Como pode? Eu já vivenciei muito isso. Ok. Eu já vivenciei, acompanhei os primeiros sinais, e o desenvolvimento disso poderia ter sido evitado uma série de coisas. A questão da rebeldia ali é identificar, de fato, é rebeldia ou não, porque depende do ponto de vista. Perfeito, perfeito. Aí que está o negócio. Aí eu posso dizer que é rebeldia, e não é. É que eu não aceitei uma revelação tua. Aí é rebeldia. É, por exemplo. Entendeu? Quando é rebeldia de fato mesmo, uma rebeldia, um motim mesmo, Deus não pode usar, Ele condena. É rebelião. Senão Ele poderia ter arrependimento para Satanás. Mas existe... Aí você vê assim, não, pastor, mas eu vi uma rebeldia, eu vi uma rebeldia ali, eu sou fruto disso, eu me rebelei, vamos dizer, entre aspas. Eu me rebelei e falei, não, você não se rebelou. Deus está prosperando, está dando fruto, não, você não se rebelou. As pessoas não entenderam você e te condenaram, chamando que você é rebelde. A igreja foi uma rebeldia, foi algo... E lembrando assim, que... Mas Deus abençoou aquilo, entendeu? Caso de identificação de rebeldia ou não, enquanto você está vivenciando a contemporaneidade, é muito difícil. Por exemplo, se a gente voltar ao tempo e olha... É uma loucura agora. Não, reforma protestante. Isso foi um mover de Deus. Rebeldia total. Não, mover de Deus. Mas se a gente tivesse esse debate durante a Idade Média, quando o Lutero estava lá, falam, isso é rebeldia. Com certeza. Queimou muita gente, rebelde, é tudo santo. Ele foi para a mídia. Não, ele foi para a mídia. Olha, ele pegou, Gutenberg pegou lá na coisa e pregou na parede, que aquilo era maneira das pessoas... Era o jornal da época. Você pregava algo ali e era um local de passagem de muitas pessoas e liam. Ele foi para a mídia denunciar e falar mal da igreja da qual ele pertencia. E, historicamente, para quem não entende ou não, claro que foi algo de Deus, mas foi algo muito dolorido para a história da igreja, porque, assim, se fosse só ele sozinho, iam matar o cara, por causa do modo desoperante daquela época. Ele tinha reis, pessoas por trás dele, que tinham interesse político também naquela divisão. Então, você vê que é uma questão de prática, de rebeldia quase. Só que você precisa dar tempo ao tempo e olhar de trás o negócio todo acontecendo para dizer, é, realmente foi rebeldia, realmente não foi. Como acontece, talvez, em Paulo Cílios, no final da vida, Paulo, manda para mim que ele é necessário aqui. E a gente vê muito isso hoje em igreja. Mas, rebeldia é o quê? Quando acontece, eu já ouvi muitos ministérios que falam, tá, rebelde, tá, rebelde, rebelde. Quinze anos depois, os passos se encontram, me perdoam, me perdoam. Nunca foi rebeldia. Deus estava trabalhando. Então, assim, é difícil a gente falar rebeldia vivendo a situação. Você tem o meu fim do negócio. Eu penso o seguinte, que esse tema também é difícil o homem julgar, porque só pertence mesmo a Deus. Esse caso de 1517, na Reforma Protestante. E detalhe que a rebeldia foi dramática. Não foi uma rebeldia de palavras. Foi a espada. Foi a guerra também. Foi a espada, foi morte, foi perseguição. Foi forte, né? As 95 teses, quando ele pregou ali, não somente Lutero, mas aqui também, John Knox, na Inglaterra. Os reformadores, como todos. Na espada. Então, assim, cabe a nós orar. Porque eu também já passei por isso que o pastor André passou. Como que a gente vai entender? A igreja passou por uma situação na igreja ou fora, que viu pessoas... Isso é algo natural, mas é difícil a gente falar isso. Acho que para evitar esse tipo de problema de rebeldia, é a igreja não se tornar um feudalismo ou uma facção. Porque quanto mais facção ela se torna, até estava falando aqui no bastidores sobre isso, que não foi a ovelha que foi dada ao pastor, foi o pastor que foi dada à ovelha. Então, ou seja, eu não... Não é meu. Não é um bandeiramento, não me pertence. Não me pertence, esse senso de pertencimento acontece. Aí o cara quer sair de uma outra igreja, aí o pastor fala, não, não visita não, porque não sei... Irmão, o amor liberta. O amor... Mas aí aconteceu um caso lá... Aí é onde está o racha, onde cria inimizade. Tem duas coisas aí. É, aconteceu um caso lá que o irmão queria sair da igreja, ir para outra igreja. Aí todo mundo, e fulano, vai levar 50, vai levar 30. Aí o que eu fiz estrategicamente? Peguei ele, chamei o corpo de obreiro e abençoei. E claro que só Deus pode abençoar, mas eu ministrei isso para o povo. Se ele saísse ali sem essa fala do pastor, ia gerar uma expectativa e uma fala nos borburinhos da igreja, ia lá, fulano saiu. Então, ou seja, se o pastor, a gente ministrar a bênção, vai na paz, Deus te abençoe, você foi útil aqui, eu creio que você vai ser útil lá. O que o povo vai pensar? Pô, então o cara está indo na paz. Vai eliminar esse risco de rebeldia, de divisão. Acho que a igreja tem que lutar pela unidade. Mas pastor Pablo, deixa eu levantar, vamos para casos agora, aí eu quero ouvir vocês. E já vi, todos vivenciamos, eu conheço pessoas que vivenciaram situações assim. O cara estava com, não vou dizer fruto de rebeldia, mas ele estava já incomodado com a visão do pastor, queria ter algo, sentiu de Deus ou entendia que poderia fazer algo próprio. Começou a falar com alguns irmãos. O pastor, que eu acho que em muitos casos o pastor presidente, o principal, com muita sabedoria, hoje agem assim, chamou. Querido, faz o seguinte, você está com isso mesmo? Faz o seguinte, Deus te abençoe. Parar no culto, vou orar por você, se ajoelha e vou legitimar para não ficar esse mal estar entre as pessoas e não entenderem o espírito que reina aqui. Aí pegou e liberou o cara. Uma semana depois, o cara foi para o outro lado da rua e abriu uma igreja. Por mais que o pastor tenha liberado o cara, o cara não é rebelde. Eu fico com pena com o povo que vai. Não é só a palavra do pastor liberar que diz que aquilo foi em paz ou não. A rebeldia está no coração de quem vai. A motivação. Aí fico com pena do povo que vai, porque, imagina, se submeter uma liderança como essa, é imatura. Como é que vai crescer se o cara não tem um coração quebrantado? Eu sempre abençoar a sociedade. É rebeldia isso, por mais que o pastor tenha liberado, vai em paz, mas o cara foi abriu do outro lado. Está no coração dele. E uma coisa, uma coisa, detalhe interessante, na vida de Davi. Parece que Deus queria promover, vou dizer aqui entre aspas, já que a gente está num debate que pega no fogo, promover uma rebelião, uma rebeldia na vida de Davi. Só para ilustrar e colocar em realce a submissão. Porque ele ungiu Davi e botou com o rei espírita, consultava mortos. Um rei rejeitado, totalmente louco, não fazia menção da arca. 40 anos de governo, nunca fez menção da arca. E botou Davi ali, se submetendo, e ele foi crescendo a submissão. Ele toca nas coisas do rei, depois, não, nem falar eu posso falar, meu coração fica pesado, enaltecendo a submissão, como Deus, num processo, colocou Davi no trono, mostrando a submissão. Até Davi falou assim, citando a lei, quem é que vai ficar impune alguém que fala mal de ungido de Deus. Então, são duas coisas. Na igreja hoje, existe autoritarismo, existe não educação da ovelha. A ovelha tem que entender a delegação de Deus que o pastor tem de respeitar. Independente se o pastor não prega aquilo que ele gostaria de pregar, se o pastor é mais ortodoxo, como ele gostaria que fosse, é mais sério, menos risonho, não faz piada, e tal. Mas é pastor, é uma delegação. Existe isso. Existe também o autoritarismo do pastor ser radical. Essas duas coisas acontecem muito claramente na igreja. A falta de submissão e o autoritarismo. Sim. Entendi. Mas foi interessante, não necessariamente, às vezes, o irmão quer sair porque ele tem mesmo, enfim, um chamado de Deus para uma outra visão. Não pode sair, não pode sair. Se ele sai, é rebeldia também, necessariamente? É uma pergunta que eu vou fazer. Mas deixa eu ir para um rápido break, daqui a pouco eu volto, porque levantou Davi e Saúl. Davi e Saúl, para mim, é um case para a gente debater aqui, fica um ano. Deus pegou e chamou o profeta e falou assim, ó, querem rei? Levanta um rei. Depois de um tempo, ele falou assim, eu quero outro. Mas calma aí, Deus. O rei ainda está vivo. Bota outro. E quando Deus unge, e isso eu acho interessante, existe um pastor administrativo que era o pastor principal. Quando o cara perde a unção, ele fala assim, ele vai continuar sendo o rei, o presidente administrativo, mas a unção não está mais com ele. Quando Deus levanta, dá a unção para outro pastor no mesmo ministério, e aí? Deus fez isso, claro. Eu não entendo que aquilo seja equivalente ao que nós chamamos de igreja hoje. Mas Deus não faz isso, às vezes, alguém que perdeu a visão, e dentro do próprio ministério, às vezes, até o vice, ou outro, Deus, a unção que era para ele estar com ele. Embora que ele tenha um mando administrativo, a unção está com esse. Que situação é essa? O que um pastor deve fazer? Ele foi perseguido, quase foi morto, fugia. E o pastor que está com a unção que Deus deu o som? E agora, Deus? Por quê? Porque o meu pastor presidente está batendo em mim, está correndo atrás de mim, está me perseguindo. O que um cara desse tem que fazer? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai da nenhuma alternativa, volta já, já. Navegar no nosso barco que é bom. Os ventos se acalmaram apenas com uma ordem. Sem rua, sem chance. Estamos de volta no Alternados na Geral. Estamos falando um pouco sobre quando há uma divisão de ministério, uma dispersão, quando, às vezes, é vontade de Deus ou quando, André, não. Isso aí, rebeldia, é racha mesmo. Levantei, o pastor André falou no último bloco sobre Davi e Saul. E na Bíblia, é claro, isso é um debate muito grande, né? Porque o povo de Israel queria um rei porque via para os outros povos. Tem que até lembrar, por que também do rei? Via para o outro, todo mundo tinha rei. Ah, a gente também quer rei. Quer rei, tá bom. Querem rei, quer um rei. Levantaram o rei através do profeta. Em vida, Deus fala com o profeta de Nova. Vai ali e tem um outro rei. E ele unge um segundo rei enquanto o outro estava vivo. Coisa que você não vê no restante da história dos reis. Um tem que morrer para se levantar outro. Vocês entendem que hoje a gente pode pegar a equivalência disso para um ministério onde há, talvez, um presidente, um pastor principal, onde a presença de Deus, a visão de Deus, a unção de Deus já não está mais com ele. E ele já deu para outro, já unge um outro, um liderado daquele antes. Esse que está com a unção, esse tem a minha visão, esse está com o futuro. O que um pastor deve fazer nesse caso? No caso do Davi, Davi fugia, corria porque ele seria morto. E ele tinha toda a legitimidade para querer contra-atacar e até matar mesmo e tomar a posse ali daquela igreja, vamos dizer assim. Se pessoas estão vivendo isso, o que vocês falariam? Eu estou aqui, acredito que ou fora da igreja ou na igreja, eu tenho uma visão que é diferente do meu pastor e ninguém tem mais legitimidade nele. O que eu devo fazer? Esperar até ele morrer? Esperar alguma coisa acontecer? Eu acredito no seguinte, duas coisas. A primeira, existe um grande erro. O cânon neotestamentário, o Novo Testamento, apresenta um tipo de governo da igreja. E às vezes o povo, os pastores querem viver um governo estilo Antigo Testamento, de rei. E aí ele quer ser o rei da igreja. Acontece isso também. Então o que acontece? Se o cara é o líder da igreja, que Deus usa a igreja, uma vez eu li um estatuto de uma igreja que estava dizendo que você crê, para você entrar na igreja, você lê o estatuto, aí está falando, você crê na soberania da igreja? Então é estranho, é um texto estranho, não é nem bíblico. A igreja não é soberana. Existe a igreja visível e invisível. A igreja visível não é a soberana. Então ela é usada por Deus quando ela está na palavra. Agora lá, o pastor, líder, chamado, vocacionado, porque existem os pastores chamados e os chamados pastores, duas coisas diferentes. Tem essas duas coisas. Agora o cara se chama pastor e está lá. Aí acontece o que o André falou, a igreja já não reconhece mais ele como um pastor. Eu acho que cabe, primeiro, do lado do pastor, ser humilde e reconhecer que ele já não está... Tem gente ali melhor do que ele. Eu acho que é difícil, né? Tem pastores auxiliares que é melhor do que ele ali no ensino, no trato, no cuidado, das ovelhas, seria excelente, em uma maturidade espiritual muito grande, o cara chegar, olha, agora quem vai assumir o meu lugar é fulano de tal, porque ele está mais capacitado do que eu para assumir o ministério. E do outro lado, do lado dos ouvintes, do membro, quando olha um pastor que já não está exercendo a sua função ministerial, eu acho que cabe a ele, se ele está ali, porque às vezes a pessoa quer sair porque está ruim. Mas por que a pessoa não seja a mudança que ela quer ver na igreja? Por que ela não seja, então, essa transformação, esse instrumento? Mas às vezes... Porque, irmãos, o que acontece? Eu tenho muito medo dessa visão da membresia, agora falando para membros também, na participação deles em situações de rebeldia e de motim. Porque, por exemplo, a gente também acha que aquilo que... Do mesmo jeito que a gente quer julgar o pastor, falando, ah, o pastor acha que ele é dono da igreja, que é dono das coisas que Deus deu para ele. Os membros, para retalhar esse posicionamento do pastor, por exemplo, se fazem donos do que Deus dá para elas. Por exemplo, eu conheço muitas igrejas que discordavam do pastor, então não vou dar mais dízimo. Vou segurar aqui até sair, vou dar só quando entra outro. Porque se sente propriedade do pastor. Quem te disse que deu esse dízimo? Exatamente. Então, para querer dar uma represária do pastor, eles usam a mesma arma, entende? O pastor está achando que ele é dono da igreja. E eu estou achando que eu sou dono do dízimo, que eu sou dono dos dons que Deus me deu, então eu não vou exercer aqui, porque boicota, o cara boicota a igreja, ele acha que aquilo é dele. Isso, esse ambiente de igreja é algo muito perigoso. E aí eu quero ver o resto dos pastores. Quando tem um pastor que acha que está ungido e o outro já não tem mais legitimidade, o que ele deve fazer? Eu, vai lá, você... Desculpa, eu acho que o pastor tem que entender o tempo. E se ele não entende? Saúl não entendeu o tempo, gente. E tem pastor que não entende o tempo. Eu quero pegar o cara de saúde, não entende o tempo. E aí? Ele vai dar uma de Davi, ficar sendo perseguido, fugindo. Ô, pastor, me abençoe, porque não dá mais para mim, não. Fica. E se ele fala assim, não, não vou te abençoar, tu não vai sair. Se ele sair, vocês entendem que é rebeldia? Ontem, eu moro no bairro do Engenho Novo, ao lado do meu bairro tem um lixo de Vasconcelos, tem uma catedral da Assembleia de Deus lá. O pastor presidente veio a falecer há três semanas atrás, o pastor saudoso, o pastor Fernando de Paula, e daí houve-se todo um processo de sucessão e tudo. E foi um processo democrático, não foi o vice que assumiu, foi o gesto, houve votação. Então, ontem, o pastor Carlos Santos, né, José Carlos dos Santos, ele assumiu e foi bem interessante. Mas a história que se ouvia falar por trás era mais ou menos essa história, de que apanhou muito. Se viu muito nas redes sociais hoje, se falando isso, fala abertamente que são meus amigos. Glória a Deus, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Uma série de questões. Então, a igreja, sim, a igreja nesse período todo também estava debaixo de uma autoridade que não concordavam com a autoridade. A igreja, entendeu? Então, nem sempre é questão de Davi e Saúl. Às vezes, são as mulheres cantando mesmo, ou seja, o povo, dizendo que Saúl matou mil e Davi matou dez mil. O povo também está vendo que existe uma desigualdade no que diz respeito à unção. Até o filho de Saúl sabia, né? Até o filho de Saúl sabia. Então, está claro para todo mundo, está claro para as mulheres, a igreja, está claro para o filho, está claro para todo mundo, a ponto de Deus ungir alguém num período que outro já tinha sido ungido. Não esperou morrer, não teve sucessão, não teve processo democrático, não teve eleição. Então, é interessante o pastor entender o tempo. Hoje, eu sei que é difícil o Saúl reconhecer. E é difícil o senhor Davi, porque nem todo mundo suporta dizer que tinha uma tomando flechada. E se ele entender o tempo... Eu sou músico, eu não tenho habilidade para tocar e tomar flechada ao mesmo tempo. Se ele entender o tempo, ele evita até rebeldias, né? Eu estou lembrando aqui. Eu queria dar um... Pode falar. Uma réplica. Não, uma cooperação com isso. Porque, assim, quando nós entendemos que Deus governa sobre todas as coisas, Deus governa até sobre o dilúvio, e nós entendemos que quem depõe reis, estabelece reis, é o Senhor, os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. Por exemplo, Deus poderia ter ungido o Davi e matado o Saúl. Sim, instantaneamente. Ele poderia ter feito isso. Mas, quando Deus deixou o Saúl perseguindo o Davi, é porque Deus também tinha propósito. Deus queria tirar o Saúl que havia dentro de Davi, para que Davi não se tornasse um outro Saúl. Interessante aí. Está entendendo? Muito bom. Então, isso... A escola da perseguição. Isso foi muito importante na vida de Davi, para poder ser um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, a gente não pode esquecer que Saúl começou bem. Quem instituiu Saúl como rei foi Deus. Deus levantou Saúl, fez profetizar no meio do povo. Ele tinha... Davi tinha a certeza da unção que Deus colocou sobre Saúl. E ele não olhou para o homem, ele olhou para Deus. Ele falou, eu não vou tocar nesse homem. Por quê? Porque quem tira esse homem para que eu possa reinar é o Senhor. Quando eu me levanto para querer reinar, ou o povo quer que eu reine no lugar do outro, o nome disso é rebeldia, é rebelião. Deus condena isso. Deus é totalmente contrário a isso. Está entendendo? Então, a gente não pode achar, o irmão lá demorou a morrer, agora que foi. Não, pô. O dono da vida, da morte é Deus. Deus faz assim, o cara morre. Acabou. Se ele está vivo lá, é porque Deus está querendo ensinar alguém. A verdade é essa. Nós temos que ser expurgados do mal que está dentro de nós. E Deus usa até o homem mal para o dia mal. Então, a vida presume servir ao Senhor e não a nós mesmos, não é nenhuma instituição. E quem, depois de ler e conhece a história de Davi, vê que, de fato, algumas coisas foram necessárias. Porque ele não era um cara também fácil, não. Quando ele queria alguma coisa, ele... Quem é? Quem é o marido? Bota ela na frente para morrer. Ele tinha as dele também. Deus tinha que tratar. Talvez o tratamento que veio depois pelo profeta Natan para tudo, ele só teve entendimento porque ele passou pela perseguição e sabe o que é ser perseguido quando você é legitimado. Então, é interessante também você colocar assim. Mas, voltando para esse tema de rebeldia, vale a pena tocar que o sistema de governo do Antigo Testamento é diferente do novo. Então, a rebeldia que não agrada a Deus tem a ver mais com o princípio do que com a divisão baseada na instituição administrativa. Exatamente. Por exemplo, no Antigo Testamento, ali você vê ali números, né? É Coréia, acho que é Coréia da tribo de Deus, que se levantou com inveja de Moisés por causa de Arão. Se não me engano, por causa de Arão. Tu vê o princípio ali, ele fez a rebeldia. O próprio Miriam também ficou leprosa por causa disso. Então, assim, às vezes, um rompimento por questões doutrinárias, porque a igreja está ferindo o princípio bíblico. Acredito que é bênção. É bênção que ela está rompendo com uma falsa igreja. Ela está consertando. Está consertando, que a gente falou aqui em 1517, na Reforma Protestante. Agora, quando a origem é baseada na inveja, ah, não, eu sou melhor do que ele, o pastor não está exercendo o chamado como deveria, então vamos gerar rebeldia. Então, assim, para quem está nos ouvindo, se o teu coração está insatisfeito com o seu pastor, analise essa insatisfação. Ele está ferindo as Escrituras? Ele não está sendo fiel à bíblia? Está sendo mal administrador? Está sendo mal administrador? Analise o seu coração para ser um rebelde. A pessoa está lá, não está ouvindo aquilo que gostaria de ouvir. O pastor está falando sobre santidade, sobre compromisso, fidelidade a Deus. A pessoa não quer ouvir isso. Aí a pessoa está insatisfeita. Aí tem que ver qual é a origem da insatisfação da que a pessoa está... Quanto àquela pergunta que você falou, André, a respeito do pastor abrir a igreja na própria rua em frente, isso acontece? Depois da bênção do pastor anterior, isso acontece. Isso se denota uma rebeldia. Por mais que ele tenha uma vau aí. Jesus disse, veja que os campos estão brancos preparados para a ceifa. Irmãos, tem muita alma, tem muita gente precisando de Jesus, tem muito bêbado, tem muito mendigo, tem muito traficante, tem muita gente longe de Deus. O fim da terra. Então, cara, vai pregar. Wesley disse, o mundo é minha paróquia. Sim, eu fui pregar em alguns países, dentro do Brasil, existem necessidades dentro do Brasil, Rio de Janeiro, periferias, comunidades do Rio de Janeiro que precisam ouvir, que vai gostar da tua mensagem. Então, é territorial e existe uma conotação de preguiça. Eu quero o teu povo. Pastor, eu quero o teu povo. Eu não quero formar o meu povo, eu quero o teu povo. Então, é bem complicado. Aí vai naquela antiga história do cara que estava na Igreja de Cristo. Aí ele rebeliou, não sei o que, saiu e fez a Igreja Independente de Cristo. Aí fica complicado. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre... Deixa eu levantar uma história também que eu acho interessante. E quando Deus faz uma cisão nos dias de hoje doutrinária, se existe, por parte de alguns pastores, discordâncias doutrinárias, isso é o bastante para que haja uma separação, uma dispersão, discordo da doutrina do meu pastor principal. Então, eu tenho que fazer somente isso. É dar base para alguém querer abrir uma nova igreja? Ou vocês acham que hoje, geralmente, André, não é doutrina? Hoje é administrativa, é financeira, é qualquer outra coisa. Qual as divisões ou multiplicações que a gente vê nos dias de hoje, vocês entendem que são em detrimento de quê? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o antenados, volta já, já. Aquele som de celebração 25 horas por dia O último bloco, já do antenados da geral, está indo rápido esse debate. Estamos falando sobre quando há algumas divisões, dispersões de igrejas, quando entendemos que existe Deus nisso, ou quando, André, é coisa do homem, é racha. Ah, André, mas existe Deus? Existe, em alguns casos. A gente falou aqui, Lutero, os reformadores, foi um redirecionamento que Deus deu para a igreja. Ele falou, está tudo errado aqui, eu quero alguém que conserte. E fez. Quer ver um outro bom exemplo, que eu falei no início sobre parto? O movimento pentecostal no Brasil iniciou dentro da igreja batista, que até hoje ainda tem algumas questões de dificuldade de interpretação nos dons espirituais, principalmente falar em línguas e profecia e por aí vai. Foram dois missionários suecos batistas que começaram a ter esse tipo de, vamos dizer assim, de experiências com Deus e não foi aceito. E por causa de questões doutrinárias, a igreja falou, olha, vocês estão convidados a sair. E iniciaram com membros da igreja batista que aderiram ou que tiveram uma experiência, o que hoje é a Assembleia de Deus. E aí eu falo para você, vamos descartar a relevância espiritual da batista? Vamos descartar a relevância espiritual da Assembleia de Deus? As duas igrejas são bênção. Então, assim, existem situações de parto, de separação, que eu vejo, rapaz, é mão de Deus, porque uma trabalha, talvez, uma faceta do caráter de Cristo, da igreja e outra de outra maneira. Porque, talvez, se a gente for ver a pluralidade de igrejas, são totalmente diferentes umas das outras. Mas se a gente pega as coisas boas e tudo que é feito, é como se unisse numa pessoa só. A diversidade é saudável, né? A diversidade é saudável. Eu penso assim, o que acontece? Eu tenho uma visão doutrinária. A visão doutrinária não pode dividir a igreja. Eu tenho uma visão diferente da minha esposa. E, por causa disso, eu não me separei dela, né? Ela pensa diferente. Eu tenho um lado mais tradicional, ela tem um lado mais... Então, assim, acho que a divisão tem que ter o princípio do respeito. Aquela frase que eu já testei aqui uma vez do Voltaire, que ele disse, né? Não concordo com o que dizes, mas vou defender até a morte o teu direito de dizer o que você pensa. Assim, a pessoa pode pensar diferente de mim em assuntos secundários, é claro. Quando vem assunto primário, da raiz da fé, o cara vem ferir o princípio bíblico, aí tudo bem. A gente tem que se separar, gritar, levantar, pregar. Mas, assim, se é assunto secundário, imersão, expressão, aquela coisa básica do Evangelho que gera, às vezes... O quê? Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo significado, se é a segunda bênção... Arminianismo e calvinismo. Se você vê a história de dois, era de guerra e de morte. Um matava o outro, porque... E hoje a gente faz debate. Eu faço debate aqui... Todo mundo amigo. E daí acaba... O Pablo paga a pizza pra gente. Todo mundo amigo. Então, assim, eu acho que hoje a gente chegou a um ponto desse de discordar, mas respeitar o que o outro, mas houve um tempo que a questão do calvinismo e imersão era guerra de morte. Ninguém aceitava o outro. Pra você entender o nível que já foi isso. Se a pessoa falar, ah, hoje é complicado. Rapaz, complicado foi antigamente. Antigamente era uma morte. A gente tá vendo em cima da história, mas lá... A informação da história, né? Isso não pode separar ninguém, realmente. A doutrina não pode ser um argumento, uma alegação pra separar. Isso mostra apenas a falta de amor, que é a grande marca e o grande mandamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O cabeça disse que... Qual o único mandamento? A lei se resume no amor. Amado Deus, todas as coisas, amar o próximo. E dou um novo mandamento. Se vocês se amarem como eu vos amei, incondicionalmente, o mundo vai crer e vocês, de fato, serão os meus discípulos. Então, pra gente juntar tudo isso numa unidade, a gente precisa realmente voltar à centralidade de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Amar a Deus, amar a sua volta, amar a Cristo e amar o próximo. Todas essas dificuldades... Não tô falando da rebelião. Até pra identificar a rebelião. E todas essas dificuldades vão ser dissipadas, vão ser entendidas e compreendidas e aceitas. Nós vamos andar juntos. Esse debate aqui, nós falamos logo no início. Nós vamos falar sobre divisão, mas no final nós vamos ficar mais unidos do que antes. É isso aí. Por causa do amor de Cristo, por causa da unidade do Espírito Santo. No dia de hoje, a gente nunca viu, talvez, uma proliferação, multiplicação de igrejas ou de placas ou de nomes como nós vemos hoje. Qual a leitura de vocês pela razão disso? Vocês entendem que é um tempo mesmo de pluralidade ou hoje se está dividindo, se abrindo nove igrejas por questões banais? É, por questões banais. Ou não, André, é administrativo, visão, aceito, dependendo de algum tema, ou doutrinário, não. Hoje é muito banal. André, eu acredito que seja banal primeiro pelo nome das igrejas, né? Tem igreja Cuspe de Jesus, tem igreja Cobra Come Cobra, tem igreja... tem cada nome que a gente vê. Você está falando sério mesmo, eu sei que é. Não, não, eu estou falando sério. A pessoa está ouvindo e pensa que é brincadeira. Não, não, eu estou falando sério. Ele inventou agora, mas é. Não, é. Sim, você... Saber de Deus é a cobrinha de Moisés, aqui com meus outros. Você... É, é humano. É, tem que saber qual é a cobra de Moisés e qual é a cobra de... É, enfim. Então, são coisas bem supérfluas, bem abaixo da média, não chega nem a ser medíocre, mas é bem abaixo da média, que você consegue... Falta de interpretação. Igreja, eu não estou dizendo que igreja, para ser igreja, tem que ter. Jesus disse que são onde estão dois ou mais reunidos. No meu nome, eu me farei presente. Mas, pô, vamos ser coerentes. Tem gente abrindo igreja, está aí com três pessoas, com uma caixinha de som, com microfone, de qualquer jeito, sem estrutura, sem infraestrutura. Então, eu não estou dizendo que tem que ser prédios gigantescos, luxuosos. Não, Deus vai se manifestar na prisão como se manifestou com Paulo e Silas. Mas tem que ter um propósito. Isso não é pluralidade. Isso é pluralidade. Para abrir igreja, porque quer abrir igreja, começa um grupo menor, uma célula, cresceu, sentiu necessidade de aumentar, aí você vai. Mas hoje, não. Deixa logo preparar a estrutura e começar a pregar para vir crente. Você acha que é a maneira errada de você formar, de você crescer. A última colocação, André, mediante isso que você está falando. Igreja não se abre. Igreja se nasce. A igreja nasce. A igreja se gera. Foi o que... A introdução desse debate foi justamente esse, né? A divisão, né? O parto, quando sai de dentro da gente. A igreja nasce. Então, não é, eu vou abrir, opa, orçamento, bateria, isso, isso, rebaixamento. Não, não, é nascer. A minha igreja, onde eu sou, nasceu. Nós viemos da Metodista Wesleyana, aqui de Jacarepaguá, da Mananciais, Pastor César Carvalho, que hoje está Comunidade Novo Dia, que antes foi Ministério Apacentar. Está sadio, está crescendo, está prosperando. Mas lá atrás, há 15 anos atrás, quase foi rebelde. Então, mas a igreja nasceu. A minha igreja nasceu na comunidade, no Morro do Encontro, complexo do Lins, onde morreu o policial há três dias atrás. Hoje, nós estamos na rua principal do bairro, com 300, 400 membros, uma mega estrutura, culto online. Mas era no morro. Já quase fomos um rebelde. Então, tem que nascer, a igreja tem que nascer. Tudo é o equilíbrio, né, das coisas. Por exemplo, eu já preguei numa igreja, que essa igreja que eu preguei, eu achei estranho, porque eu achei que era uma igreja grande, assim e tal, mas tinha duas placas diferentes. Aí, quando eu fui ver, eram duas igrejas, uma do lado da outra, parede com parede. E eu, claramente, pregando, Jesus é Senhor. Aí, os caras falavam, glória a Deus. Eu não sabia se a glória era de lá ou daqui. Deus, que isso. Aí, quando acabou... Você é meio de espinto, agora está dando glória a Deus aqui. Aí, quando acabou o culto lá antes, veio o povo saindo, aí ficou na frente da igreja que eu estava pregando. Aí, eu achei aquilo muito esquisito. Vi que não era saudável. Havia uma divisão, não era divisão. Por que que não quebra a parede? Tudo bem, ou então vai evangelizar em outro bairro, mas ou quebra a parede e vira uma só, ou então vai para outro lugar ali, atender outro bairro. Pregar para a Cornélia ninguém quer, meu irmão. Todo mundo quer ficar em Jerusalém. Responder a pergunta do André. Qual a razão? Qual a razão, né? O que você vê hoje são por questões como a gente via, talvez, das igrejas mencionadas, situações, ou a maioria... Porque, embora eu acho que hoje ainda existam, sim, também essas questões. Mas a grande maioria, vocês entendem que são... A gente vive numa grande escuridão acerca da igreja, porque hoje se olha a igreja como instituição, mas não consegue ver o organismo vivo da igreja, o organismo que nasceu. Quando a gente perde essa visão, é complicado. E eu já vi anúncios, por exemplo, num jornal vendendo uma igreja com 200 membros. Cara. Então, se tornou um negócio. A palavra de Pedro, ela se faz justa ao dia de hoje, porque fala que nos últimos dias fariam negócios de vós. A igreja se tornou um grande negócio, se tornou uma maneira de ganhar dinheiro. E aí nós não conseguimos mais ver o apacento pessoal, a família vivendo, o necessitado entre nós sendo socorrido, o pecado sendo confrontado. O CNP dizes, né? É, o perdão sendo exercido. A gente perde isso porque o nome, a instituição se tornou maior do que o organismo. Às vezes, os escândalos internos são escondidos por conta de preservar o nome da instituição. Quando a gente olha para a Bíblia e vê que o Senhor não escondeu nada de ninguém. Deixou o pecado de Davi exposto, até a fraqueza de Jesus na oração dele no Gethsemane está lá escrito, para todo mundo ler, Deus não trabalha na escuridão e não preserva nada. Deus vive na luz, Ele é a luz e nele não há trevas alguma. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que esse desfoque, esse desfoque que a gente dá das organizações para o que de fato é a igreja, isso atrapalha todas as coisas, entendeu? E acredito que a Assembleia de Deus com a Batista, se não houvesse uma divisão, se a Batista não tivesse colocado para fora os irmãos que foram... Fundadores ali da Assembleia. É, que tiveram uma experiência com o Espírito Santo, eles seriam hoje muito maiores, todos dos dois, porque ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Sim. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, a verdade é essa. Separado, nós perdemos forças. Entendi. Juntos, nós tomamos forças. Se eles tomassem, eu acho que eles iriam mais longe do que foram até agora. Meu Deus, a gente está chegando no final, mas também tem a questão humana, né, Paixacinho? Eu quero primeiro agradecer a todos vocês pela presença dos antenados. A questão humana, sabe a história do náufrago? O cara ficou 30 anos numa ilha deserta, que náufragou o barco, ele foi o único que sobreviveu, ficou 30 anos quando encontraram para ele ser resgatado. Mandaram um barco de resgate para ele, ele entrou dentro do barco, ele estava se distanciando da ilha, que ele ficou 30 anos sozinho, isolado. E tinham três tendas, assim, que ele montou de orcas e com os galhos. Ele falou, rapaz, o que é aquilo? A primeira ali da direita é a minha casa. Ele, ah, e a segunda ali do meio? Ah, aquela ali foi a minha igreja. Aí, aquela terceira tenda. É que eu me desentendi com o paixão daquela igreja, eu abri aquela segunda igreja do lado. O homem sozinho, mas dá isso também. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo antenado. Tchau, tchau.